Estamos de volta, gente, olha só, representantes dos candidatos a prefeito de Manaus estiveram aqui na TV em Tempo para acertar os últimos detalhes do debate que vai acontecer no próximo dia 25. Vamos conferir? Foi na tela pra mim. Um encontro em que os candidatos ficam cara a cara com o eleitor. É com esse novo formato de discussão de propostas que será realizado o debate da TV em Tempo neste segundo turno das eleições municipais. E no próximo dia 25, a partir das 10 da noite, os eleitores participam das discussões dentro e fora do estúdio. Essa é a nossa proposta, né? De tentar fazer um debate menos chato, né? Um debate em que o eleitor realmente aproveite o tempo que é dado na televisão para tirar suas dúvidas, porque tem muita gente. A gente viu no primeiro turno mais de 220 mil pessoas que simplesmente não votaram. Ou votaram em branco, anularam ou se absteram, né? Essas pessoas precisam saber o que esses dois senhores têm de propostas para a nossa cidade. Então, o eleitor vai estar aqui no estúdio, mais uma vez, ao vivo, fazendo perguntas. E pela internet, a gente vai selecionar perguntas, sortear ao vivo quem vai responder, um candidato ou outro. E você, eleitor, vai ter mais uma oportunidade a falar olho no olho com o candidato. Quem sabe aí decidir o seu voto. Tem toda uma estrutura montada, né? Como o nosso, lembra dessa campanha agora que a TV Interno está fazendo, que é esse trabalho do eleitor, que é o eleitor quem decide. Então, a gente está trazendo toda essa cobertura para ele. Fazer com que o eleitor que esteja em casa, que esteja participando, ele se sinta dentro do processo também do debate, ele pode participar pela internet. E essa estrutura toda foi montada para que ele possa tirar as dúvidas, decidir e fazer a melhor opção para a cidade. O jornalista Marcelo Torres, do SBT de São Paulo, vai ser o mediador. Saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, geração de emprego e renda, além de meio ambiente e sustentabilidade na cidade de Manaus, devem ser os principais temas discutidos. Durante uma hora e meia, os candidatos Arthur Neto, do PSDB, e Marcelo Ramos, do PR, devem discutir propostas para tentar ganhar a confiança dos eleitores manauaras. Há poucos dias da eleição, o debate, além de esclarecer os planos de governo dos dois candidatos, também deve ajudar a tirar dúvidas de eleitores que permanecem indecisos. O Arthur tem esse compromisso de participar de todos os debates, que sejam realizados de forma democrática, que dê realmente a oportunidade para que ele possa colocar a proposta dele de governo, para que possa haver o confronto de ideias entre os candidatos, que sejam realizados de forma isenta, de forma democrática mesmo. A campanha do Marcelo, se a população estiver percebida, é uma campanha que dialoga, principalmente nas redes sociais. E essa proposta que a TV em Tempo está colocando é bem interessante, que vai colocar o público, o eleitor, de frente com o candidato, com perguntas mais cara-caras, objetivas, e isso que o Marcelo está pronto para responder. O programa da comunidade fica por aqui, mas a gente encerra essa edição de sexta-feira com Fred Rodrigues. E Rodrigo, até segunda-feira, gente. Beijo. Fred Rodrigo, é com vocês. Simbora. Olha a top que anda comigo, a gostosa que tá do meu lado, ela sobe na minha garupa, desfilando pra cima e pra baixo, olha a teca que eu tô usando, eu só uso se for importado, meu relógio de perfume é money, tenho culpa se estou estourado. Tô de sainha, periquete ou santinha, Subindo, descendo, mostrando a marquinha, de calçou de sainha, periquete ou santinha. Subindo, descendo, já era tá na minha, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, tô estourado. Olha a top que anda comigo, a gostosa que tá do meu lado, e ela sobe na minha garupa, desfilando pra cima e pra baixo, olha a beca que eu tô usando, eu só uso se for importado, meu relógio de perfume é money, tenho culpa se estou estourado. De calçou de sainha, periquete ou santinha, Subindo, descendo, mostrando a marquinha, de calçou de sainha, periquete ou santinha. Subindo, descendo, já era tá na minha, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, Agora eu tô que tô, tô estourado. Agora eu tô que tô, vixe, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, tô estourado. Olha a top que anda comigo, a gostosa que deu. Rodrigo! Eu tenho mania de falar essas coisas assim, de vez em quando eu erro, gente, eu não sei, eu disse pra Valéria que eu não lembro nem o nome da mamãe. Olha só, gente, 12h50, vocês vão estar onde hoje? Olha só, a gente vai estar hoje no Copacabana, não é isso, parceiro? Isso aí, Copacabana, a chuperia, e amanhã, 092, esquenta do Aviões Forró, aqui na Manaus. Que vai acontecer no domingo, Aviões Forró, mas você volta lá esquentando no 092. Isso aí, exatamente. Eles vieram de Brasília, já estão no mercado aí cantando há quanto tempo? Dois meses. Dois meses cantando? Isso. Mas vocês já cantavam antes, assim, né? Porque não dá pra descobrir um dom assim tão longo. Ah, não, sim, sim, a gente, a formação, na verdade, só tem dois meses, né? É uma dupla bem nova. Mas vocês dois já cantavam há muito tempo. Ah, eu mais ou menos há dois anos, não sou muito antigo na música, não. Meu parecer não... Eu tenho seis anos de carreira, ambos eram de outros projetos, e a gente acabou juntando a dupla, e tá dando certo, graças a Deus. Tá dando certo, né? Isso mesmo, com certeza. É a primeira vez que está em Manaus? A primeira vez em Manaus, estamos gostando muito da cidade. Cidade quente, mas muito bonita. E a colhedora. É, exatamente. Muitas pessoas chamando a gente já no Instagram, dizendo que vão estar lá no nosso show hoje, a gente vai estar super feliz com isso, né, parceiro? Todos eles estarão lá. É, exatamente. E você também está convidado. Estaremos lá. Por favor. Mas nem é tão quente assim, né, Danilo? Não é nada quente. Eles pegaram um dia ruim, né? Estão no fim de semana, mentira, que nem é um fim de semana ruim, é um fim de semana maravilhoso, que vocês vão cantar pra gente nesse fim de semana. Com certeza, com certeza, né, parceiro? É isso aí. Muito show você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá vendo o telefone aí na tela pra shows, pra contato. Pode entrar em contato e falar, Alex Produções, né, Al? Alex Produções, exatamente, isso, isso. Pode falar com o Alex mesmo? Pode falar direto com o Alex. Fala com o Alex, fala com quem atender, não tem problema. Isso, exatamente. Né? Olha só, a gente vai encerrando o programa da comunidade agora, e vocês, olha, pode usar, porque isso aqui tudo é de vocês, viu? Você que está em casa, um grande beijo, e até segunda-feira, que a gente vai estar aqui, porque é feriado, mas a gente trabalha. Fique com o Fred e o Rodrigo, e fique com eles também no Copacabana, e no 092 da manhã, e hoje no Copacabana. Beijo, gente! É isso aí, esperamos todos vocês lá, hein? Vambora! Assim. Simbora assim. Olha a fã que anda comigo, a gostosa que tá do meu lado, ela sobe na minha garupa, desfilando pra cima e pra baixo, olha a peca que eu tô usando, eu só uso se for importado, meu relógio de perfume é a money, tenho culpa se estou estourado. De calçou, de sainha, piriguete e osandinha, subindo, descendo, mostrando a marquinha, De calçou, de sainha, piriguete e osandinha, subindo, descendo, já era, tá na minha, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, tô estourado, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, tô estourado, olha a fã que anda comigo, a gostosa que tá do meu lado, ela sobe na minha garupa, desfilando pra cima e pra baixo, olha a peca que eu tô usando, eu só uso se for importado, meu relógio de perfume é a money, tenho culpa se estou estourado. De calçou, de sainha, piriguete e osandinha, subindo, descendo, mostrando a marquinha, de calçou, de sainha, piriguete e osandinha, subindo, descendo, já era, tá na minha, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, agora eu tô que tô, Tô estourado, agora eu tô que tô Agora eu tô que tô, agora eu tô que tô Tô estourado, agora Agora eu tô que tô, agora eu tô que tô Tô estourado, de novo vai Agora eu tô que tô, agora eu tô que tô Tô estourado